É rapaziada, hoje a gente vai fazer aquele churrasquinho comemorando o novo carro aqui do canal que é a S10 rapaziada, olha como que tá aqui, S10 zona, linda demais, severinha tá aqui também meu xodó, mas hoje vamos de S10 lá no mercado, agora tá cabendo né rapaziada aí, agora cabe alguma coisa aqui pra gente trazer, aqui não cabe nada, mas por enquanto né depois ó, acabou filho, não vai caber mais nada aqui na carroceria da Braba e é isso aí rapaziada, vou ali na casa da Ana, vou buscar ela, vamos lá no mercado comprar algumas coisas né pra gente fazer esse churrascão top, vai ser aqui em casa mesmo, só em família, aquele churrasquinho de boa né então, bora lá estamos chegando aqui no mercado, mercado ABC, tamanho do bicho mercado é novo aqui na minha cidade, já peguei a Braba e aí amor? e aí? rapaziada, tinha deixado a porta aberta mano, tinha trancado ela parece que ela é viva, fez um barulhão fez um barulhão me avisando e ó, problema rapaziada aí não tá funcionando meu som desde o dia que eu coloquei o som da salveira aqui, parou de funcionar aí ó, tem dois fios ali, que escapou, olha lá, lá no chão e mano, não tá funcionando mais o som dela eu vou ver como é que desmonta isso aqui vou tá colocando aqueles dois fios lá aqui pra ver se ela vai reviver né não aguentou o som da salveira não aguentou não aguentou não salveira é forte né tá mais indo mal no tênis salveira é forte né, pra aguentar aquele som lá ela aguenta hein aqui ó, um pouquinho que ficou já mano, já desmontei a S10 véi vamos caçar um lugar pra parar aqui vixe, aqui fica muito longe vixe, tá lotado hein nossa, não vai demorar aqui hoje toda vez né toda vez não demora mas é que aqui o mercado mais perto de casa né vamos parar ali ó você tá me procurando? e eu tô te procurando? não dá pra ver olha o tamanho véi eu fico de lá, ela fica de cá nós não sabemos quando nós vai olha como é que ela fica no sol rapaziada parece que ela acende ó parece que ela muda de cor aí ó os pigmentos que ela tem mano, muito louca essa cor aqui não sei se eu tranquei vamos trancar aí ó, agora sim não fez barulho agora é, bora lá? vamos, vamos trancar ó, já não pode esquecer nada hein eu também não esqueci o refrigerante é como é que você vai assar a carne e esquece o refrigerante? não tem como hein você que esqueceu nós é doido mesmo véi você esquece tudo ó, abriu até um negócio aqui ó será que é pasta? ou alguma coisa assim? é, parcelaria ficou legal aqui então rapaziada estamos aqui no mercado já vamos, ó temos que comprar carvão marca aí carvão mandioca é, carne tem lá em casa refrigerante refrigerante vamos ver o que que nós compra aqui tem até uma filinha vamos ter que pegar uma fila aqui aí galera vamos pegar aqui um carvão então né ó, esse aqui dá de promoção R$7,99 R$7,99 qual que é? é esse? ixi, mas tá tudo rasgado esse aqui também tem outro aqui mas tá rasgado ixi, vai sujar a caminhonete se vocês trancarem lá o outro é R$1,00 esse aqui? é vamos pegar esse aqui então pegar esse aqui rapaziada ó pegar o queijo aqui não tem preço? não esse aqui é R$23,00 vamos ver esse aí R$21,00 R$27,00 R$21,00 pode ser esse aqui mesmo vamos levar esse aqui rapaziada o queijinho é bom né você gostou? eu não como você não come queijo? eu deixei não mentira você sabe não existe é bom demais agora pão de alho tem lá em casa mandioca mandioca é por aqui ah é aqui? mandioca tem que saber qual que é o outro rapaziada olha como é que nós tá a Ana pegou uns trem aqui tá carregando olha eu sabe quem tem pegado um carrinho mas é grandão mas só tem carrinho grande né vamos ver se nós achamos um lugar pra nós passar isso aqui mais rápido possível vixi aqui tá lotado tinha uns inscritos do canal eu não gravei porque eu não sei né talvez a pessoa não gosta não tem essa intimidade com câmera mas quero mandar um salve aqui pro pessoal que reconheceu tiramos uma foto vai sair lá no instagram aí vamos ver se nós achamos um lugar nossa tá tudo lotado caixa rápida caixa rápida não existe existe né mas ninguém respeita vamos ver é essa? rapaziada nós vai passar aqui acho que vai demorar um pouco né umas duas horas mais ou menos e é isso aí vamos esperar depois de um tempinho saímos de lá ficamos meia hora né é pouco foi até pouco é foi até pouco agora não tem carroceria por enquanto tem né vamos abrir aqui vamos ver se ela vai pitar ué pitou não tem que pôr uma trava de segurança é porque também eu não tranquei né tranquei não não ela eu tranquei mas aqui eu não tranquei mas era pra pitar né porque tá mexendo vamos ver se eu tranquei aí ó tá trancado bora lá né vamos lá fazer churrasco porque tô com fome já tá com fome? mais ou menos é só acordou acordei tarde você acordou tarde né é sei que a vida é boa mas domingo só domingo só domingo só domingo pra acordar tarde e olha lá né olha bom galera acabamos de chegar aqui em casa tá todo mundo aqui já esperando a carne e aí pai beleza tá só esperando só esperando sair a carne e aí Ano tá com fome já? tô só esperando também eu tô com fome já hein e a mãe já pôs fogo lá ou nada? é é que isso hein mãe toda vez a senhora que coloca fogo né toda vez fica gritando mãe você não deixa rasqueira eu vou lá porque senão ninguém vai se comer carne assada olha lá gente tanto fogo aí sim hein rasqueiro fogão de lenha é comigo mesmo é com a senhora mesmo né fogão de lenha é bom hein mãe ai que delícia faz tempo que a gente não faz hein eu tenho todas as panelas de ferro pra fazer mas no fogão eu não tô tendo agora é bom demais então aí rapaziada já pegou o fogo né vamos só esperar mais um pouquinho pra gente colocar a carne já pra colocar né pode não vai queimar né ah não vou esperar mais um pouquinho né e ó pra quem viu os vídeos sabe que a gente foi lá no rancho comprou uma geladeira nova né e trouxe essa daqui então colocamos aqui no quiosque né porque a gente tava sem e mãe só a senhora mesmo hein só eu mesmo pra fazer eu fazer frete eu não aguento ir lá dentro de casa e voltar aqui no quiosque que tem geladeira agora tem essa daqui ela tá conservada aí ó aí ó é velho zera zera pra só ficar aqui tá bom demais tá bom mas nem uso muito aqui então é isso aí pai já já sai a carne e amanhã só fica mais velho né nossa amanhã é amanhã meu Deus nem sei você lembra do seu aniversário nem eu tava lembrando é amanhã pra quem lembrar né vai ficar mais velho dia 7 amanhã é mesmo hein é amanhã dia 7 quantos anos pai pode revelar ou nada fica mais novo amanhã 37 4 ou 8 37 48 48 mas o que importa é que ele tá com saúde graças a Deus é isso aí ó isso aí o que importa então rapaziada já deixa aí nos comentários os parabéns pro meu pai porque eu não sei se eu vou fazer alguma coisa né então já deixa aí nos comentários Fih parabéns mas que já é do meu aniversário você vai comemorar meu aniversário ó tô comemorando o novo carro e seu aniversário já então então você pegou em bala não vai ter que fazer outra amanhã só em duas coisas e com uma festa só vai ter que fazer outra amanhã é uma pra dois pai já era só deu ideia pra mim faz outra amanhã então é isso aí rapaziada vamos só esperar mais um pouquinho ali né porque tá muito fogo porque senão vai queimar a carne ai esse é bom hein mãe esse é outra marca mas é melhor ainda que aquele é nossa pode ser esse mesmo é a top quase que eu caí aqui dentro da piscina mano fui gravar e fui andando pra trás fui andando quando a fé eu caí aqui dentro ainda bem que tem essa prainha aqui porque se caísse lá aí já era hein quase hein mãe aí pronto quase você viu você vai escuteu barulho você ia ter que pular lá dentro pra me ajudar eu não sei nada então já era essa aqui é rasa mas ela não é rasa ela é funda bate aqui mais ou menos né mãe não sei ó vai aqui na Ana na Ana fica aqui ó assim ó não se tiver cheia porque ela não fica cheia é então quase que eu caí dentro da piscina fi bom galera colocamos aqui ó a carne pra assar mano fogo pegou fi você tá doido colocou aqui também um pãozinho de alho esse queijinho mano esse queijinho é top fi aí pegou hein mãe pegou falei que você você tá doido sem eu não tem churrasco fogo tá tendo fi tá quente então vamos esperar mais um pouco né que já já tá pronta a carne chegou a hora de nós abrir a coca daquele jeito minha mãe já vazou lá pra dentro cadê ela aí eu também ia vazar pra lá não você vai filmar eu aqui hoje olha a câmera mãe pai você vai abrir ou eu abro você abre pode ser eu pode então vai pra quem tá perguntando abre um pouquinho mesmo aí você pega o dedo meu amigo é agora ainda bem que eu saí dali que se eu não tivesse saído rapaz você tá doido você tá doido quase quebrou a lâmpada nossa a lâmpada fica aqui em cima nós tá correndo pico nossa não pode não agora você não bateia rapaz fácil de quebrar a teia que estouro que deu aí também suja um pouquinho aí foi forte meu Deus veio nesse rumo aqui eu sabia ainda bem que eu saí também que você saiu daqui não achei na minha cara chegou a hora de comer aí finalmente hein mãe nossa tô numa fome só a Ana essa carne pode comer mãe agora que eu vou arrozinho branco mandioca tá tudo no esquema a Ana já tá devorando aqui deixa que come esse é o povo mineiro mineiro gosta de comer carne assada arroz branco aí só comer agora mãe só agora eu vou sentar pode sentar pode comer agora sim eu também vou comer aqui tô com fome bom rapaziada então o vídeo foi esse aí espero que vocês tenham curtido muito né esse churrasco que a gente fez comemorando o novo carro aqui do canal e meio que o aniversário do meu pai né porque é amanhã então é isso aí rapaziada deixa muito seu like se inscreve no canal se não for inscrito ativa o sininho de notificação pra não tá perdendo nem vídeozão nesse canal que agora os vídeos vai vir pesado hein rapaziada tamo aqui ó com a S10 se Deus quiser a gente vai deixá-la do jeito que a gente quer né rebaixada com roda com som igual a Saperona e é isso aí rapaziada então tamo junto é nóis e até o próximo vídeo fui Tchau 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 Tchau